Música Amém, zamai o conselho, o ensino de Cristo Jesus Ele é o vosso modelo de vida, justiça e luz A Deus e a Cristo Senhor, devemos consagração Respeito, honra, profundo amor e eterna veneração Graças por Cristo escolhidos, sereis para a glória de Deus Cristo vos quer revestidos das santas virtudes do céu A Deus e a Cristo Senhor, devemos consagração Respeito, honra, profundo amor e eterna veneração Homens que seguem o Mestre, em sua existência terão A providência celeste, e prósperos neles serão A Deus e a Cristo Senhor, devemos consagração Respeito, honra, profundo amor e eterna veneração Respeito, honra, profundo amor e eternação Respeito, honra, profundo amor e eternação Respeito, honra, profundo amor e eternação